Mercedes W11 contra a Red Bull RB19. Um debate que tem tomado conta da Fórmula 1 desde as primeiras corridas, quando os fãs começaram a teorizar que o RB19 seria o carro mais rápido e isso foi impulsionado pela fala de Lewis Hamilton, quando afirmou que nunca tinha visto um carro tão rápido assim. Pois bem, na época até fizemos um comparativo do RB19 com outros carros, mas hoje vamos focar no duelo contra o W11, o mítico carro da Mercedes da temporada 2020, que rendeu a Lewis Hamilton o sétimo título mundial. É sempre muito complicado fazer um comparativo direto entre esses carros, porque são de regulamentos completamente diferentes e isso implica até mesmo numa concorrência totalmente diferente. Mas mesmo assim, pela curiosidade dos fãs, vamos falar sobre esses dois carros pegando dois pontos principais de análise, o domínio dentro da própria categoria e o outro comparativo direto de voltas das duas máquinas. Por isso, quero começar então falando sobre o domínio dentro da própria temporada. O ano de 2020 foi atípico, como bem sabemos, por conta da pandemia e somente 17 provas foram disputadas na Fórmula 1, coisa que não acontecia já há alguns anos. Atualmente, nós temos 12 provas completadas em 2023, então vamos comparar com as 12 primeiras provas de 2020. Se você olhar apenas para a pontuação, a Red Bull soma 503 pontos no campeonato de construtores contra 435 da Mercedes após 12 provas. Aqui já temos uma vantagem da Red Bull. Claro que a sprint influencia, mas ainda assim a Red Bull tem uma vantagem mesmo se tirarmos a sprint. O curioso é que após 17 provas, a Mercedes marcou 573 pontos. E se olharmos para o ritmo que as coisas estão indo em 2023, a Red Bull pode ultrapassar essa pontuação da Mercedes nas próximas três provas, isso se contabilizarmos apenas Max Verstappen vencendo as corridas. Tô nem colocando aqui pontos de Sérgio Pérez. Então a Red Bull pode chegar na 15ª prova com mais pontos de construtores do que a Mercedes em 2020 nas 17 provas disputadas. O que por si só já é um dado muito chamativo de que esse carro da Red Bull é extremamente dominante, até mais do que aquele da Mercedes. Outro fator importante é que após 12 provas, a Mercedes não havia vencido duas, enquanto a Red Bull venceu todas até o momento. Inclusive já fala-se que ela pode chegar a incrível marca de 100% de vitórias dentro de uma temporada, ainda mais considerando que é uma temporada de 23 corridas, é um feito absurdo caso consigam. Na verdade, são 22 corridas porque tivemos o cancelamento de Imola. Não muda o fato de que seria um feito absurdamente impressionante. Portanto, dentro de uma única temporada, o carro da Red Bull está sendo mais dominante do que aquele da Mercedes, seja em vitórias, seja em pontuação total. E ambos têm algo em comum. O piloto principal, no caso Hamilton e Verstappen, estavam amplamente superiores aos seus companheiros de equipe, Bottas e Pérez, que brigavam muito mais para não serem ultrapassados na segunda posição do campeonato do que propriamente contra o primeiro colocado na tabela. Mas e o comparativo direto entre os dois carros? Como que fica? Aí é onde eu te convido a ver esse comparativo do Fórmula Dickett, em que coloca tanto o W11 como o RB19 em suas voltas de classificação no Grande Prêmio do Bahrein, ou seja, quando os carros ainda estavam puros, sem atualizações. Eu gostaria que você reparasse comigo em alguns pontos importantes, como, por exemplo, repare que nas curvas e principalmente nas saídas, a Red Bull fica para trás em relação à Mercedes. Isso pode ser um indicativo de que esses carros mais pesados do regulamento atual simplesmente não conseguem carregar a mesma velocidade de curva e ter a mesma expressão de aceleração. É até um tanto quanto óbvio, sabendo que os carros são mais pesados, então não é tão surpreendente assim. Até porque, nas retas, o carro da Red Bull consegue se manter numa paridade muito boa com o carro da Mercedes, só que perde muito nas curvas, principalmente em curvas mais lentas. Mantenha o seu foco naquele tempo no delta entre os dois carros para que você perceba, principalmente nas curvas mais lentas em que o gap aumenta drasticamente. O carro da Red Bull consegue se manter no paro quando estão em aceleração plena e indo já para o seu top speed, indicando que são carros muito próximos nessa velocidade máxima e que a diferença está realmente nas curvas. Conforme você pode comparar, o tempo de Lewis Hamilton foi de 1,27264, enquanto o de Max Verstappen foi na casa do 1,297. Estamos falando de uma diferença de quase dois segundos e meio de um carro para o outro. Só que no Bahrein já podemos concluir que sim, o Mercedes W11 era mais rápido, porém, não era tão dominante. Mas agora eu quero ver com você a telemetria de Silverstone. Tem até um comparativo do pessoal colocando as onboards lado a lado em Silverstone do qualifying de cada um, só que por questões de direito autoral eu vou deixar de fora, vou passar só a telemetria para você. Repare que o tempo de Lewis Hamilton foi 1,24303, enquanto o do Verstappen foi 1,26720. Mais uma vez, temos uma diferença brutal maior do que dois segundos entre os dois carros. e aqui já estamos falando de um período da temporada em que ambos os bólidos já tinham atualizações. Repare na telemetria no delta que o Verstappen perde bastante justamente nas saídas de curva mais uma vez, principalmente as curvas mais lentas. Você repara o tanto que ele perde nesses trechos, enquanto nos trechos de aceleração plena ou de curvas de média velocidade, ele consegue se manter num delta um pouco mais estável, perdendo pouco ou às vezes até tirando um pouquinho da diferença. Quando você olha na aceleração, repare que Hamilton sai das curvas de lenta mais rápido, ele acelera antes. Isso por conta do carro ser mais leve e conseguir ser mais ágil na curva a ponto dele conseguir acelerar antes. Repare mais uma vez isso aqui e também nessa curva lenta aqui na saída. Hamilton sempre tem as melhores saídas de curva. Isso está diretamente relacionado ao carro por si só e aí dá esse delta absurdo de 2.4 entre os dois. A mesma coisa que vimos no Bahrein. Um delta extremamente parecido entre ambos os carros e pilotos. A conclusão disso tudo é aquilo que estamos falando ao longo de todo o vídeo. O W11 é um carro mais rápido por si só. O regulamento permitia isso. Carros mais leves, mais ágeis, conseguiam contornar melhor as curvas lentas e fatalmente acelerar mais rápido. Enquanto o RB19 é um carro mais dominante dentro da sua temporada. Venceu todas as corridas até o momento, tem um aproveitamento de 100%, podendo manter esse aproveitamento até o final do campeonato, se consolidando como um verdadeiro monstro em relação aos seus adversários. Fato é que temos duas obras-primas do automobilismo, da Fórmula 1. São carros excepcionais e que nós devemos aplaudir o trabalho feito tanto por Mercedes quanto por Red Bull, que querendo ou não, sendo dominante ou não, são verdadeiros espetáculos de engenharia. Qual a sua opinião? O que você tem a acrescentar? Talvez você já tenha visto alguma curiosidade entre os dois. Diz aí nos comentários e fala também se você quer ver análise técnica dos carros. Lembra que a gente fazia antigamente análise técnica dos carros avulso? Pois é, você quer que a gente volte a fazer isso? Diz aí então, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!